O que esperar quando os dentes do bebê nascerem? O que faz um bebê perfeito sorrir? Dentes de leite adoráveis, é claro! Essa nova fase do desenvolvimento oral pode vir com muitas dúvidas para os pais. Quando você pode esperar que esses brancos perolados cheguem? O que você faz se o bebê estiver mostrando sinais de desconforto durante a dentição? Quando eles precisam começar a escovar os dentes e visitar o dentista? Os hábitos alimentares do bebê precisam mudar quando os dentes nascem? Ouvimos suas perguntas e temos algumas respostas para você mastigar. Os primeiros dentes do bebê, chamados de dentes descidos, começarão a surgir pelas gingivas por volta dos 6 a 12 meses de idade. Este processo de surgimento dos dentes descidos do bebê é chamado de erupção, que soa muito mais doloroso do que é. Embora a dentição possa causar algum desconforto para você, pequeno. Ao todo, serão 20 dentes descidos que nascerão, e os dentes descidos permanecerão no lugar, até que seu filho tenha cerca de 6 anos de idade. Todos os dentes descidos do bebê não nascem de uma só vez. A erupção é um processo gradual. Quando a erupção começa por volta dos 6 meses, mas pode acontecer até os 12 meses, os dentes médios inferiores erupcionarão primeiro. Estes são chamados de incisivos centrais inferiores. Eles geralmente são seguidos pelos incisivos centrais superiores, também conhecidos como nossos, dois dentes da frente, e pelos incisivos laterais superiores e inferiores. No geral, o processo de erupção pode durar até que seu filho tenha quase 2 anos e meio a 3 anos. Os últimos dentes a nascer geralmente surgem em torno de 25 a 33 meses. Confira este gráfico para saber quando você pode esperar ver os dentes do bebê. A erupção pode ser um pouco desconfortável para o bebê, um processo comumente chamado de dentição. Mas não se preocupe, todo bebê passa por isso. Embora os dentes não sejam visíveis até cerca de 6 meses, a dentição pode começar a partir dos 3 meses. Alguns sinais de dentição incluem aumento da agitação, mordidas, perda de apetite ou baba. Você pode começar a escovar a boca do bebê antes de seus dentes nascerem. Mesmo que eles ainda não tenham aqueles brancos perolados, a boca do bebê ainda precisa de um pouco de limpeza todos os dias. Você pode usar um pano para limpar as gengivas pelo menos uma vez por dia desde o nascimento, para acostumá-los à sensação e rotina de escovação dos dentes. Isso também promove o aumento do movimento da língua, o que pode ajudar nas habilidades de alimentação. Uma vez que seus dentes emergem, a verdadeira escovação começa. Assim como crianças e adultos, é recomendado que os dentes do bebê sejam escovados duas vezes ao dia com creme dental com flúor. O bebê não usará uma escova de dentes comum, porque a boca e os dentes são muito pequenos. Em vez disso, use uma escova de dentes do tamanho de um bebê e um pouco de pasta de dente floretada, não maior que um grão de arroz. Existem até escovas de dentes para bebês que cabem no dedo, o que pode tornar a pequena escova mais fácil de controlar. É melhor que a segunda escovação seja depois que eles pararam de se alimentar durante o dia. Mesmo substâncias como o leite podem causar problemas dentários se ficar nos dentes do bebê a noite toda. Você também pode continuar limpando as gengivas do bebê com um pano uma vez por dia. Também é importante incorporar flúor na dieta do seu filho, quando ele tiver os primeiros dentes. Você provavelmente já ouviu falar muito sobre flúor, Mas o que é exatamente e por que é tão útil para nossos dentes? O flúor é um mineral que suporta o desenvolvimento de ossos e dentes. Fortalece o esmalte, o revestimento protetor na parte externa dos dentes, e ajuda a prevenir cáries. Então, onde você pode encontrar flúor? Em primeiro lugar, a pasta de dente do bebê deve sempre incluir flúor. Além disso, o flúor é adicionado à água da torneira na maioria das grandes cidades, mas é melhor verificar se sua cidade adiciona flúor à água. Nos Estados Unidos, muitos estados e cidades fornecem essas informações ao CDC, onde é acessível ao público. Se você não tiver acesso à água com adição de flúor, pergunte a um profissional de saúde, como um dentista, se eles recomendam outra fonte de flúor para o seu filho. Falando no dentista, a primeira consulta odontológica do bebê deve acontecer no primeiro aniversário. A AP recomenda que as crianças visitem o dentista após a erupção do primeiro dente e até o primeiro aniversário. Mesmo que eles não tenham tido nenhum dente em erupção até o primeiro aniversário, é uma boa ideia levá-los ao dentista. Se o bebê não é um grande fã do dentista, aqui estão algumas maneiras de tornar a consulta mais agradável. Quando os dentes do bebê começam a nascer, alguns pais se perguntam se isso mudará suas habilidades de alimentação. Como os dentes do bebê demoram a nascer, as mudanças na alimentação do bebê serão graduais, não imediatas. Seu progresso na alimentação também é mais dependente de seu desenvolvimento motor, e não de quantos dentes eles têm. Portanto, ter dentes pode eventualmente ajudar seu filho a mastigar mais alimentos com segurança. Mas enquanto os dentes estão surgindo, continue a dar-lhes alimentos que eles possam comer com segurança. Os dentes que ajudam a mastigar e triturar os alimentos mais duros vêm por último, então mesmo que o bebê tenha alguns dentes, eles não estão prontos para esses tipos de alimentos. A amamentação ou a mamadeira ainda devem continuar pelo menos durante o primeiro ano de vida do bebê. Algumas mães que amamentam se preocupam em morder depois que os dentes nascem, mas existem maneiras simples de evitar isso. Se a mordida ocorrer, geralmente é no final da alimentação. Se o bebê tiver idade suficiente, ele pode ser ensinado a não morder dizendo não, em um tom prático quando tentar morder. As mães também podem usar um dedo para quebrar a sucção assim que o bebê parar de sugar, para evitar morder. A chegada dos dentes descidos do bebê é um sinal encorajador de desenvolvimento e ajudará em suas futuras habilidades de alimentação e comunicação. Então diga queijo e faça o bebê mostrar esses lindos dentes novos. Alguém. 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 Tchau, tchau.